Olá você que neste momento acompanha a programação aqui do Rota da Notícia pela TV Augusto Urgente. Viemos até a Secretaria de Educação para conversar com o secretário Celso Santos sobre o ano letivo 2024 da Rede Municipal, que se inicia na próxima segunda-feira, dia 4 de março. Celso, primeiramente, como está a expectativa para o retorno às aulas? Olá Felipe, internautas, ouvintes, integrantes da equipe Augusto Urgente, Luiz, nosso grande abraço para o nosso cameraman. Agradecer pela presença, pela oportunidade de estar aqui explanando para a população, convidando os pais, convidando os alunos, convidando a população em geral, convidando os professores, que na próxima segunda-feira a gente retoma as aulas, um bom período de recesso, mas dia 4 de março, na próxima segunda, estaremos aí com tudo organizado, com tudo pronto para a gente retomar esse ano letivo de 2024. Em média, quantos alunos se inscreveram para este ano letivo de 2024? Esse ano vamos atender cerca de 11.500 alunos, só que ainda existe uma programação de aumento aí com o início das aulas, sobretudo a equipe do EJA, os alunos do EJA, que a gente está fazendo uma campanha, para que alunos que tiveram seus estudos interrompidos tenham a oportunidade de voltar a estudar e integrar a rede municipal de ensino. Como estão os transportes escolares? Eles já estão prontos para poder transportar os alunos? Sim, sim. Os transportes, na verdade, já iniciaram desde o dia 19 de fevereiro, transportando os alunos da rede estadual de ensino. Retoma agora, dia 4 de março, com os alunos da rede municipal. Próximo dia 3, faremos uma grande vistoria nos transportes escolares. E, com certeza, segunda-feira estará transportando nossos alunos aí com bastante segurança e tranquilidade. Celso, e sobre o fardamento escolar e o material, como estará funcionando? Essa semana, ainda nessa semana que precede o início das aulas, estaremos entregando todos os insumos da merenda escolar, estaremos entregando também o fardamento a partir da segunda-feira, e todo o material didático que o município fornece estará na mão dos alunos na próxima semana, no retorno às aulas. Para finalizar, qual a mensagem que você deixa para aqueles que estão nos assistindo, principalmente aos pais que estão ansiosos para o retorno do ano letivo? Deixar uma mensagem de tranquilidade para os pais. Tivemos um período bom de planejamento, um período que a gente vai entregar também muitas unidades escolares requalificadas, com seguranças, com beleza, com bastante conforto para nossos alunos. Estaremos também, na próxima semana, trocando uma série de cadeiras e carteiras escolares para que nossos alunos tenham o melhor e o maior conforto possível. Com as imagens de Luiz de Jesus, Felipe Marques para a TV Augusto Urgente. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto